Rapazes, 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 rapazes A polícia do Tarciso A polícia do Tarciso É isso que eles querem fazer 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 Eles querem que se derrubar O PCD O PCD Vai, vai Não Vou atrás Vou atrás O que vocês querem fazer nas escolas? Que vergonha, que vergonha deve ser! O que vir o estudante já tem o que comer? Que vergonha deve ser! O que vir o estudante já tem o que comer? Que vergonha deve ser! Que vergonha deve ser! Mas vai ser! Que vergonha deve 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 ser! Obrigado.